e fala galerinha como é que vocês estão tudo beleza a nós aqui de novo em mais um vídeo para o canal velho cansado e olha quem tá ali só só não tem nada para mexer no celular de boa tudo bem com vocês só de boa aí sim em onde está pai vai estar aqui no distrito de terra boa malu um lugar muito bonito bem sossegado tranquilo e aqui antigamente já morou muitas pessoas que hoje não mora mais aqui e esse pessoal foi embora para outro lugar né e sente muita saudade aqui do malu então nós vamos mostrar o malu como é que ele está hoje para vocês isso aí galerinha mas vai dar uma voadinha vamos nós vai botar o bicho para voar ali ó quem tá ali na base só esperando ó nosso dono tá aqui já posicionado para fazer uma filmagem aérea né pai vamos fazer uma filmagem aérea para mostrar para o pessoal como essa cidade de malu é bonita né pai é muito bonita né é uma cidadezinha pequena para quem quer ter um sossego aí quem quer ter um um uns dias de paz bem tranquilo aqui é o é é aqui é um distrito muito sossegadinho né aqui só tem gente trabalhador né só só aqui a maioria do povo aqui é da agricultura agricultura tem muito fazendeiro pessoal que trabalha para os fazendeiros é uma cidade muito estruturada muito bonita e a gente tá aqui tem muitos amigos também que trabalha com nós né exatamente tem um pessoal aqui que trabalha junto com a gente nossos companheiros trabalha né então a gente vai fazer uma filmagem aqui vamos fazer uma homenagem a eles né opa é o pessoal aqui e mostrar quanto é lindo esse distrito aqui de malu maravilha então vamos vamos colocar o bichinho para voar vamos mostrar essa cidade de cima bora lá bora lá então valeu galerinha então pessoal agora a gente tá levantando voo aqui né pai mostrando essa mostra nessa igreja bonita aqui igreja do distrito de malu e vai o bichinho levantando ventando um pouquinho mas só que voa chegar um pouquinho mais perto aqui né para fazer pessoal que distrito bonitinho né o distrito malu é um distrito de terra boa é um lugar muito tranquilo muito bem cuidado né vai que igreja linda para vocês verem vamos subir um pouco mais aqui para gente ter uma visão melhor aqui da da igreja né é uma igreja grande né pai é grande igreja grande igreja grande o pai tava comentando que antigamente o o telhado dela chegava até o chão né ela era de outro modelo porque eu me lembro que lá nos anos 70 80 por aí né eu trabalhava com grupo de jovens aí a gente fazia encontro né com com os grupos de jovens jovens eu sempre ia aí no malu fazer encontro aí e ali também fazia aqui no terra boa malu fazia em vários lugares aí perto né a gente já foi ter medianeira fazer encontro e já fomos lá em marigá e eu trabalhava com equipe né da paróquia são juros da terra boa e a gente sempre malu e agora modificou bastante né malu cresceu bem também ficou muito mais bonito né aqui aqui é a saída para para maringá né é isso será no trevo né isso sai pega o trevo ali né aliás ele sai lá no trevo da 323 lá longe aí de um lado vai para maringá e para o outro lado para para cenário é muita lavoura né pai olha que bonito é o nosso paranasão aqui é uma terra muito forte né as grandes ali para baixo ó aí pessoal que vista maravilhosa da nossa querida malu é um lugar bonito né bonito vou afastar um pouquinho o drone aqui para trás para a gente ter uma uma visão melhor aí de todo o distrito aí e a igrejinha tá ali a igreja destaca né destaca olha que beleza aproveitar e mandar um abraço para o Luiz Carlos Pereira que é o nosso seguidor ele mora perto de Pretolina no Estadão de Pernambuco oi tá lá tá longe hein pai tá longe ó Luiz abraço para você Luiz um abraço para você e para o Zé Carlos Pereira também lá de São Paulo né lá de Guarulhos São Paulo isso José Machado Sidão isso Adalva todos os homens as mulheres né que todos os nossos seguidores né isso é é isso aí galerinha olha que a visão do 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 Malu essa daí gente olha que cidadezinha tranquila bonitinha bonitinha né pequenininha aconchegante cidadezinha limpinha né pai bonitinha é eu não posso deixar também de mandar um abração para o pai do nosso amigo e companheiro que trabalha com nós né o senhor Lauro Rezende aqui de Terra Boa olha o senhor Lauro ele gosta muito de assistir o nosso vídeo porque traz muita recordação né sim ele diz que gosta muito porque é um trabalho sério né ele fala né é um trabalho sério né é um trabalho sério então vamos abraçando o senhor viu seu seu Lauro Rezende abraço o Lauro isso pai do Valdinei Popular Bigail o Bigail me lembro do Bigail e aqui pai vamos um pouquinho mais para frente aqui então um pouquinho mais para frente para gente chegar lá do outro lado do trevo você não anda muito tá não tá de um trevo tá no outro é perto né mas você vê que que lugarzinho aconchegante tranquilo cidadezinha do interior né muito bem cuidados pessoal você vê aí ó que tudo em volta aqui do Malu é agricultura mas a cidade é limpa não é aquela cidade cheia de terra né né pai que é uma cidade muito muito limpa e aqui é a a praça principal né praça principal aqui é um distrito dos agricultores né porque o pessoal que mora aqui nessa cidadezinha aqui no Malu melhor nesse distrito né é o povo da agricultura eles trabalham com a agricultura né e é um trabalho muito importante né para o nosso país né porque isso é agricultura né o que sustenta o nosso país em pé é a agricultura né é isso aí e esse pessoal que mora aqui no Malu são o pessoal da agricultura exatamente aô José Mário abração para você José Mário quem tem mais alguém aí pai na mente para mandar um abraço enquanto nós mostra essa cidade linda a gente está com a Maria santo né isso Maria santa assim Maria santa ela ela já morou lá na fazenda boa esperança é uma fazendo da companhia melhoramento ela é nossa seguidora e assim tá comentando aqui no nosso vídeo né e aí pessoal aqui a saída para terra boa lá no finalzinho na na do lado esquerdo lá dá para vocês verem o posto de saúde isso o saúde o cartório ali embaixo ali agora passou o cartório cartório aqui também é é é alô parecido de lima um abração para vocês parecido de lima abraço na ir lima isso aí na ir sempre comentando também Wagner santo né Wagner santo gabriele castilho aqui de terra boa isso aí tá o pessoal de Minas Gerais pessoal de São Paulo Alessio Bispo Alvira né seu Tião Dona Lula isso todos vocês aí da comunidade da Cata município de Cabo Verde Minas Gerais é que nós tá retornando a base pessoal vamos voltar aqui com o bichinho vamos voltar a base aqui para o Monte Claro Minas Gerais um abração para vocês aí viu pessoal abraço também para o Leandro meu tio João Bispo João Bispo Joel todo esse pessoal da do da família Bispo né isso aqui nós tá retornando para a igrejinha né pessoal aí que que ali no fundo ali ó igreja salão de festa e depois o é o campo de futebol tem um parceiro nosso seguidor nosso que ele comentou no vídeo né eu não consegui saber o nome dele só sei que ele escreveu ZZZZ ZZ e abraço aí para você viu amigão tamo junto eita pai tem um lavourinho de café ali no fundo impressão minha é uma lavourinho de café aeita que bonito rapaz Maravilha, olha o campo de futebol A visão do campo aqui, pessoal Então, pessoal, essa é a nossa Querida Malu Visão aérea aí pra vocês Um abraço pro Zé Maria do bar ali Da saída para a Cianorte, Zé Maria, Zé Leirão Uhum Aí, pai, agora uma visão aqui da igreja Olha que lindo Vamos tentar passar aqui no meio desses coqueiros Aqui Vamos ver se dá mais Olha que coisa linda, rapaz Muito bonito, hein Pessoal, já estamos quase finalizando Nosso vídeo aí Pedimos que vocês curta Se inscreva e compartilha Manda aí pra todo o Brasil Pra eles verem a nossa querida Malu Né, pai? Isso Um abraço pra esse pessoal de Tapejara também E lá pra Quinta do Sol, né? Mandar um abraço pra todo mundo aí Pra todos os nossos seguidores, né? Aqui não dá pra falar o nome de todos Porque é bastante gente, né? Mas um abraço aí pra todos os nossos seguidores Nossos amigos Que sempre acompanham o nosso vídeo, né? E ajuda a nós a bater aí os mil inscritos, né? Vai assistindo, compartilhando, né? Sempre dando like aí pra nós Que nós vamos chegar lá É isso aí, galerinha Vamos mostrar a igreja A porta da igreja ali Galerinha, é isso daí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser, né, pai? Fique com Deus, pessoal Até lá Fique com Deus